Ligar a TV aqui, né? Que energia é caro, velho. Ok. É, o Burgers com certeza vai ficar fixo no grupo. Porque eu adoro Burgers, então... A gente vai deixar no lugar do Capitão Diabetes. Deixa eu aproveitar que estou aqui na casa do cara e deixa eu fazer umas alterações. Não. Permitido. Garotas. Ah, você quer mudar o seu passado? Não era para o Mundão estar aqui. Beleza, ao trabalho. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Que tipo de habilidade você está a fim de adicionar no seu repertório? Inventor. Eu quero testar Energista. Que atira distância. Tipo Ciclope. Eu quero testar Energista. Com o caso. Ah, eu quero testar Energista. Ah, eu quero testar o Ciclope também. Ah, eu quero testar o Ciclope também. Você quer mudar o seu passado. Tá, vamos passar de novo. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Vamo tirar... Vamos tirar... Acho que o Velocista. Que tipo de habilidade você está a fim de adicionar no seu repertório? Inventor! O momento é feio, mas não tomarei Tá bem E agora é a hora de trocar de roupa Cadê a luva do cruzado? Não tem? Luka 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 Pocais Cercais 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 Certo Verdade Por cincuente Agora aqui nos poderes, vamos ver, onda de calor, dispara uma onda de ondas de rasgão que causa dano e repete para uma coluna de inimigos próximos, dispara um potente feixe de radiação espacial e furo intestinal que causam dano aos inimigos na área selecionada. O robô fiel é de vida curta que entra em alta destruição no final do turno dele. A explosão causa dano em inimigos adjacentes. Coloca uma torreta que dispara uma arranjada em todos os inimigos de uma fileira. Torreta, gosto. Caralho, mas a garganta é ruim até agora. Deve quase morrer. Alguém pediu o passe... Veloz? Melhor correr rápido. Rêpido. Te vejo mais tarde. Conseguiu! Olha aqui! Escola para jovens superdotados dos amigos da liberdade. Por aqui, benfeitor. E agora dá para abrir a parada aqui. Ha! É aí que tem a porta secreta. Ha! Eles acham que podem parar o professor Carlos com um terminal? Eu posso ranquear qualquer coisa. Vem cá, meu lacaiudinho. Pouco estranho esse, né? Oh, uau! Isso funcionou! Putz, grila, cara! Olha só! Isso é o que eu chamo de base de superdotos. Ah, o toque é rico, né, velho? Putz, eles têm escala de treinamento e computadores e show! Isso tá 10 a 0 na base do guaxinim, né? Nossa, eu podia brincar aqui o dia todo. O que vocês estão fazendo aqui? Eeeh! Ah, oi, ei. Ei, Misterion. A gente só queria bater um papinho com o Dr. Timothy. Por quê? Ah, um novato quer trocar de franquia. Eu disse que ia ajudar ele. Oi, novato. Sabia que você ia acabar vindo pra cá. Eles querem informações sobre o plano do Timothy. Vamos fazer picadinho deles! Calma, calma. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ai, Deus! Essa é uma mudança e tanto pro senhor, professor. Quer mesmo ajudar o novato a mudar de franquia? Ah, claro. Sabe, a gente pensou... O universo de vocês é muito mais aberto e progressivo e... Ah, sabe só? Vocês podiam mudar de lado porque o guaxinim e amigos vão dançar. Ah, Deus! O novato disse, como eu saio do guaxinim e amigos, como eu odeio o guaxinim e amigos, decidi ajudar ele. Capitou alguma coisa? O papel alumínio do capacete dele está bloqueando o meu esposo. É um magneto. Não dê ouvido, soltão. Eles não podem descobrir no que o senhor vem trabalhando. E se o novato quiser trocar mesmo? Podemos descobrir se as intenções deles são boas. Batalha mental? O Tupperware vai sair numa missão muito importante hoje. Vocês podem ajudá-lo nessa tarefa. Eu não preciso de reforço. Especialmente de um núcleo. Calma, Tupperware. Lembre-se do lema dos amigos da liberdade. Sei. Retaliação com inclusão. Vou mandar os detalhes da missão. Começaremos quando vocês chegarem lá. Agora, tenho que voltar ao trabalho. Oi, novato. Temos horário de aconselhamento com o senhor Maqui. Me encontra lá na escola, se que puder. Eu estou nervoso. Ah, eu vou ter que participar do aconselhamento de casal. Nossa, agora desculpou todo mundo. Saudações, amigo do guaxinim. Ah, amigo da liberdade. É, baré. É, baré. Traje do magnetizador. Olha o magneto aí, ó. Traje do charme e da víbora. O da víbora é muito parecido com o da cobra da DC, mano. Gostei. Receita de aro de berserker. Mandíbula ancestral. Peraí que eu gastei uma caralhada de coisa. Ah, liberdade de traje nórdico também, né? É, mal usei essa roupa aqui, mas já apareceu uma melhor, velho. Tá foda. Pô, do víbora é muito legal, velho. Não, deixa o meu bigode. Aí, agora ficou... Nossa, tá bizarro. Tá bizarro, tá bizarro. Olha, cacete. Desculpa você que tem medo de cobra. Que tá vendo a live, mas é porra. Agora ficou bizarro, velho. Vou até focar mais em energia, acho que faz mais sentido, velho. Queimador tripla. Mas quer ficar sem nada de suporte, né? É, vamos assim por enquanto. Não sei como é que vai ser o resto da galera ainda na liberdade. Testar pra ver. Peraí, prove que quer muito ser o primeiro. Claramente eu vou ter que ir na terapia do... Do Twink e do Craig, né? Você tem que provar seu valor antes disso, novato. Tá bom, né? Meu rabinho de víbora. Olha o rabinho de víbora. Alguém pediu o passeio... Veloz! Cadê? Escola, escola, escola. A missão mais importante desse jogo, velho. A DR do melhor casal. Até mais, novato. Vamos lá. Posso. Tava indo já, né? Se tem a missão apressada. Oi, novato. Os meninos e eu estamos na quadra pra terapia, ok? Nos encontre lá, ok? A quadra é aqui. Vamos lá. Atenção, hein? Oi, novato. Vem cá, senta aqui. Ok, aparentemente estamos tendo uma pequena rusga, ok? Craig e Twink concordaram em fazer terapia de casal, contanto que você esteja presente, novato, ok? Craig, o que você quer dizer ao Twink? Eu acho que é ele que tem algo pra dizer pra mim. Ok, ok. Twink, quer começar? Pode ser? Se ele vai agir assim, eu não tenho nada a dizer. Ok, ok. Bem, talvez... Novato, o que você pensa disso? Ah, muitas coisas, mas eu não quero dizer, não. Bem, isso não está indo muito bem. Ok, meninos, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu tenho algumas crianças aqui pra ajudar. Quando queremos fazer terapia, a primeira coisa que precisamos é colocar nossos ressentimentos pra fora, ok? Então vamos colocá-los pra fora. Saiam ressentimentos. Ok. Agora, em um relacionamento, temos também as expectativas. Perfeito. Porque expectativas levam a ressentimentos, que por sua vez, trazem acusações. Venham acusações. Agora a gente vai espancar os três. Então tudo isso leva, obviamente, à vitimização e ao afastamento. Ok. Agora, vocês precisam aprender a superar todas essas coisas, ok? Prontos? Prontos? Mete o pau neles. Ali estão eles, Twink e Craig. Vão lá e veçam a porrada neles. Você também, né? Se o psicólogo fosse assim, eu não perdi uma sessão, né? Ia ser muito bom, mano. Olha, todos os seguros estão ali na frente. Agora mete o pau, né? Ia ser incrível, mano. Que comece a dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então a luta. Detona, novato. Nossa, toma aí, ó. Em chamas! Ah, não fica em chamas, só um socão. Vou acabar com você! Tá, Twink maravilha faz o quê? Relâmpago Supremo. Sincelo Gélido. Tá. Cura e Mima um aliado. Ah, não, não. Parece que acerta ali. Então vai esse aqui. Porrada pra cacete! Se vinga dessa porra, isso mesmo! Larga de ser soldo! Microagressão! Ah, não! Bate nele! Ah! O que foi o Larga de ser surdo? Foi isso? Gêmeos maravilha ativados! Ora, ora! Se não sou eu do passado! Não sei como é que essa bagaça funciona, mano. Atira por três turnos. Caralho, não é bola de tênis de volta não, é bala mesmo, velho. Caralho! Ninguém gosta de vitimização! Eu também não gosto não, velho. Por isso que morreu primeiro. Você não diz sempre as coisas! Lá vem os ressentimentos de novo! Isso aqui é o que é expectativa? Aqui pra expectativa, aqui, ó. Vem me pegar, trouxa! E lide com esse expectativa. Isso vai ensinar as expectativas a não serem erros. Isso aí. Ei, deixa ele em paz! Pega leve, Twink! Mas aí, ele vira pro lado certo pra atirar? Muito bom, velho. Gostou desse afastamento? Agora vai chorar, é? Vou criar um temporal nunca antes visto! É, congela esse baluquinho aqui. Vou te dar um gelo! Tosco! Não, você que é tosco! Você é o tosco mais tosco de todos os tempos! Tá vendo? Aí, eu do passado. Vamos colocar você aqui. Faquinha dos três. Expectativas não se vão tão facilmente. Sempre tem mais expectativas, ok? É verdade. Meu chapéu, mas tudo isso é expectativa? Ah, meu Deus! Ah! Vocês têm que trabalhar juntos pra eliminar todas essas expectativas, ok? Twink, ele tem razão. Ah! Só vamos nos livrar das expectativas de tudo mais. Super gêmeos, ativar! Fizemos isso junto. Craig! Ah! Vamos lá, Craig! Aí vem tu que maravilha! Vamos lá, amorzinho perigoso. Afeto que causa choque nos inimigos. Sensacional, vamos lá. Meu Deus! Meu Deus! Vocês vão te dar um grande exercício para você! Fique-os! Os dois seriqueem com todos. Fique-os com todos os inimigos. Ainda vai! Ainda vai! Ainda vai! Compensais com o cristão! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vai! O que é isso aí? Pau no resto deles, ok? Incrível, velho. O mestre da manipulação. É, eu bem que imaginei. O que é isso? Crack ao resgate. Tome esse foda-se pra vocês. Isso aí, foda-se na expectativa. Foda-se as coisas. Vocês mandam ver, mas não aguentam. Ok? Peraí, porteiro. Uau! O bundão se livrou das expectativas! Alguém me acorde quando for minha vez. Ah, e pronto. O outro especial do Twink nunca mais vai ser visto agora, nem do Craig. Quem precisa do outro, mano? A gente já tem o melhor. Não precisa de outro, não. Isso serve. Adeus, eu do passado. Pelo amor de justiça, Twink maravilha! Cura e mima um aliado. Vai lá, cura e mima o Craig. Peraí. Hora do banho! Mesmo ele dando full. Valeu, mãe. Valeu, mãe. Que? Vamos lá, vamos nós com outra acusação. Típico. Você só quer saber de videogame. Claro. Vamos nessa. Tenta correr o melhor do vídeo de alguém na vida? Só cão impetuoso. É, vai se foder com os sentimentos, ok? Ok. Vamos lá. Passou a hora de calar a boca com os assuntos. Bom. Triunfo do coração. Arte rato 100. Muito bom. Se sentem melhor? É, eu acho que sim. Eu também. Ok, bem. Voltem sempre que precisarem de algum conselho, ok? É, é isso aí. Obrigado pela ajuda, novato. É, vamos se foder, expectativas. Que isso, cara? Valeu, novato. A gente ainda vai ter muito trabalho, mas a gente quer fazer isso junto agora. Vamos, Craig. Eu vou pegar o seu notebook. É o nosso laptop, Twink. É o nosso notebook. Pois é, vamos ver a ficha dos dois. Falta duas fichas só. Esse aqui eu já tinha visto. Já tinha visto. Ah, o do cara que tá aqui em cima. Raça, humano, sexo, menino, cis, homossexual, alinhamento, neutro, religião, caminho do poio, justo, fonte do poder, amor, criptonita, comunicação. É, faz todo sentido. Mistério tinha lido já, né? Twink, maravilha. Raça, tempestivo, por natureza, sexo, menino, cis, homossexual, alinhamento, ordeiro, religião, budismo, fonte do poder, amor, criptonita, cafein... cafeinoma... Hã? Cafein... Cafeinômano. Nossa, o vídeo ficou lésbio. Cafeinômano. Fiquei feliz de ter ajudado uma das maiores crises de casal, já vista de South Park. Agora encontrei os amigos da Liberdade na casa de repouso South Park. Tem tempo ainda? Onze horas, acho que dá tempo. Por que essas missões de história demoram tanto, velho, que nem sei. Vamo ver. Saiam de onde estiverem, gatinhos. Precisa ir a algum lugar. Rápido. Incrível. Rápido. Prontinho. Já tá fazendo uma agonia olhar pro mesmo pro personagem agora. Mas vai ficar assim, velho. O jeito é roupa de caranguejo, né? Ia ser foda roupa de caranguejo. Oi, novato. Seria ótimo ter a ajudazinha de um herói. Parece que surgiu um concorrente interessado em dar aulas particulares também. Eu sei que tu tá aí, sua Kenga. Vem receber uma surra. Isso aqui é minha área. Você pode dar uma passadinha rápida aqui pra me dar uma mãozinha? Obrigada chefinho Chefinho Vou ter que ir lá ver o que é isso Não aparece nenhuma voz que eu conheço Ei novato, pra onde vamos? Vamos ver Eu até achei que ia ser o senhor escravo Prontinho Cara, tem mais limo aqui Por que eu vomitei? Por que eu vomitei? Finalmente chefinho Ah, então esse é o negão que está tentando faturar no meu território Ok, eu vou te fuder Depois eu vou pegar essa dona de casa desesperada E vou botar ela pra trabalhar pra mim Tá ligado? Eu tenho que voltar sozinho Ok Quer saber? Palma o seu corpo Você tem que descer a mão nessas mulheres pra mostrar quem é que manda Toma Nada profissional parceiro Toma danada Você vai ser a puta Você vai ser a puta da puta Desce a mão nelas pra mostrar o paizinho que você é Toma danada Tá querendo botar dificuldade na parada, cuzão? Tu que sabe Cacete Um cafetão decente deixa as suas funcionárias baterem Eu vou comer teu cu inteiro, parça Ou Ninguém machuca uma puta Cala a boca Vai trabalhar Que ótimo tapa Que porra de luta é essa Vaca Sua puta traidora Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você vai pra um lugar melhor, bebê Essa outra aqui nunca vai chegar lá pra um combate Boa 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 Sensacional Cara esse da noia supremo Força de cafetão DNA Tá certo Ai paizinho Que bom que você mostrou quem é que manda Vamos tirar uma selfie com a nossa nova família Tá beleza chefinho Foto de família os caralho Mano eu virei cafetão Eu virei o cafetão chamando maciota Uhuuu Cristal Obrigada chefinho Posso voltar pro trabalho? Só depois da selfie Uhuuu O que aconteceu com meu olho, bebê Ok chefinho Tá bom agora Ai chefinho A gente vai faturar muito pra você É caralho Vamos correr atrás da grana Oi mãe Sim querido Por que tem um cafetão morto e prostitutas na casa? Ah São as suas tias e o seu tio fofinho Beleza Por que o bundão tá aqui? Eu deixei uns docinhos na cozinha pra você querido Tchau mãe Continua arranjando seguidores bundão É Eu tô fazendo isso É amigos Eu não queria ter que fazer isso né Mas essa missão me obrigou Eu me contive Desde que eu comecei a jogar esse jogo Eu me contive muito Pra não fazer isso que eu vou fazer agora Mas agora eu vou ter que fazer Teria que assumir meu alter ego Eu me contive muito tá Quando eu vi essa skin eu falei Eu tenho que botar essa roupa Mas agora Não tem como eu esconder mais minha identidade Todos já sabem É agora Um cafetão chamado maciota Apenas um cafetão chamado maciota Sim Sim Ó Ó esse cabelinho Caxinho da justiça Tá louco Ó Ó Outra foto Outra foto Agora final Agora eu tenho que tirar aqui ó Essa vai pro jogo Vai ser nem no... 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 Da licença Que o pai tá nojento agora Super machis atingiu sua forma máxima de novo Ele só vai evoluindo Esse aqui é o equivalente ao Super Saiyajin 3 do Super Mach A peruca loira era o Super Saiyajin 2 Até mais novato Agora eu tô no Super Saiyajin 3 Agora eu tô no Super Saiyajin 3 Vamos ver quem me aguarda Lá vem o novato Lembra da arquipó... Pra cá Muito bem Essa missão é muito importante Acha mesmo que consegue? Sim Bem Vamos lá Vamos amigos da liberdade O instinto superior tá pra ser desbloqueado ainda Viemos para um serviço comunitário Que maravilha pessoal Umas crianças dessa idade vieram cantar pra gente Fala um pouco mais alto filho Vamos tocar triângulo, triângulo faz Quando eu estou triste eu vou ouvir meu triângulo assim Me alegra Me faz sorrir Me faz sorrir Seus merdas Desculpa gente, ele é novo Eu amo tocar triângulo, triângulo faz Buuuu Eu amo tocar meu mandolim, meu mandolim faz Quando eu estou triste eu vou ouvir meu mandolim assim Me alegra Me faz sorrir Desce do palco Me falo Eu amo tocar meu mandolim, meu mandolim faz Eu amo tocar meu flungu rum, meu flungu rum, meu flungu rum, faz Eu amo tocar meu flungu rum, meu flungu rum, faz Nossa Quando eu estou triste, eu vou ouvir meu flujão assim Sempre, né? Sempre acabo na minha bunda Me alegra Que nojento Me faz sorrir Improvise Espera aí, essa criança é o sentinela peitorreiro do jornal Essa criança é que está acabando com as drogas da cidade O justiceiro quer levar a nossa oxigotona Eu vou bater nos idosos Eu vou ter que bater nos idosos, gente Meu chapéu Sempre vai piorando Putz, a gente tem que ir para a saída, amigos da liberdade Tem que tentar, né? Eu voltei Ah, não Lá vem ele de novo, faz tanto tempo que você não aparecia Ah, merda, o que ele está fazendo agora? Boas notícias, pessoal Eu estou protegido Tchau Está bem, até mais Caraca, é minha vez? Só tem uma coisa a dizer sobre esse combate, velho Ai, meu Deus, ele está nos atacando Estão vindo direto na gente É para abacalhar, a gente é abacalhar de medo É isso, velho Já ficou é mais um Hoje não Mata eles, estão quase mortos mesmo Que isso Estou jogando Estou jogando Blooms TD aqui agora Espera Como a minha versão do passado tem caixinhas e monófilo? É que eu virei agora Essa versão Beleza! Análise Oh, meleca Mais gente velha Mais gente velha Mano, você sabe que é a bolsa de bicho dela? Eu já fui em freio das suas merdinhas Mais notícias vilões, agora eu sou herói Mais notícias vilões, agora eu sou herói Excelente O que você faz? Proteger os inocentes, aplicar a lei Super tornados, tapei e reparei todos os inimigos próximos Troca de lugar com qualquer um, guia a proteção Envolca uma torreta de ataque Perfeito, vamos lá Mais uma Já tenho três torretas já velho Olha lá, não vai machucar minha mão de bingo Jamais, senhora O que que era o sorvete? Preciso do meu remédio Você sempre foi assim, mas estava escondendo por esse monóculo É tipo o óculos do Superman né, na verdade Né, se você não me pegou Essa mão de fogo é meu tapa de cafetão melhorado Ah, o caso dela é pequeno Tinha que dar um tapa, é meu tapa melhorado de cafetão É, eu tinha esquecido o quanto gosto de um castigo físico Que isso, senhora Rô louco Não tem nenhum ataque que vai pegar nela ali Não quero gastar ultimate só nela aqui Acho que pega mais gente Fbutters A bolsa de mídia é muito poderosa O que que você faz aqui? Ativa melhoria Mecha Tupper versão 3 Vamos ver Tá certo né Toma daqui ó Tem mais um Ah, esses aí vão tomar Ah, tem mais três vindo Porradaria Porradaria Ufa Essa dor vai persistir por um tempinho Ah, me cortaram Tô sangrando Toma aí vovô Boa Lá se vai minha torrita É, os idosos mandam ver Acho que manchei meus sapatos de sangue Ai Isso é o suficiente Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,6% Pô, 90,6% está ótimo Meu Deus, toma cuidado Lá se vai eu Ah, tem mais deles vindo Ai, Jesus Ai, Jesus Isso dói Boa 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 Acho que esses vilões estão prontos para conhecer o Mecha Tupper versão 3 Não, acho que ele tem que conhecer mais uma torreta primeiro A uma mais perto dessa vez Porque ele estava sem alcance a outra Ah, ele vomita dentro do capacete Não morreu, senhora Que tal um pouco de respeito com os mais velhos? Você vai ficar bem novato? Muito ótimo Acho que eu vou acabar desmaiando Mostra pra eles, cara Tá na hora de chamar a dupla dinâmica então Que tal fim de ver mais garotos lindos lutando? Vamos ter que mostrar um pouco da juventude Para derrotarmos a tranquilidade, amigos E com o poder da juventude Nós sairemos daqui Vamos lá Vamos lá Ai, ó Partou um monte já, mano Todo confuso É pra você aprender a não mexer Com a gangue da casa de repouso A gangue da casa de repouso Deixa os velhotes aí, mano Tem uma torreio que eu não tenho medo de usá-la Agora eu tenho duas Pô, ela tá confusa, vai me bater ainda Agora é minha vez Toma Conseguimos Mais ou menos, aí ficou dois pra trás Doutor, aqui é o Mistério Tivemos problemas, mas a missão foi cumprida Bom trabalho, pessoal Novato, parabéns Você é oficialmente um membro dos Amigos da Liberdade Já pode acompanhar a gente hoje à noite na delegacia Nós descobrimos que a polícia está sendo paga Pela mesma pessoa que controla o crime na cidade Isso mesmo Achamos que lá vamos encontrar respostas para o que está havendo Bem-vindo à equipe, amigo Nos vemos à noite Não conta pra ninguém que nós vamos pra delegacia Tá bom Ah, essa foi foda, Novato Atenção, Amigos do Guaxinim Compareçam aos esconderijos A gente já descobriu o que os Amigos da Liberdade sabem Amigos do Guaxinim, já com os esconderijos do Guaxinim Bom trabalho, mudão Hum, tá Geralmente vai liberar a delegacia, então Peraí, o que a senhora está falando pra mim aqui? Isso tá ligado? Ok, querido Bulldão Ponto, você tocando triângulo no ristal da casa de repouso foi surreal Ponto Sua fã, senhora Farnacle Ponto P.S. Se quiser mulher ou biscoito, o quarto é 122 ponto Meu Deus Se não fossem superpoderes, a gente teria dado uma surra nesse moleque Só ganhei poderes quando fiz 40 anos Que poderes você ganhou? Fui até meio de perguntar Alguém pediu o passe... Veloz? Veloz Casa do Guaxinim Incrível Até mais, novato Sou eu O professor Kaos Eu tô meio com um probleminha aqui, novato Sabe aqueles imigrantes que eu contratei? Então, eu meio que não vou conseguir pagar eles Porque você meio que ferrou com os meus planos aí e não me pagaram E... Bom, tem uns lacais com raiva Você pode me encontrar no banco? Eu ficaria muito agradecido Kaos, desligando Tá ok Já vou já Aguenta aí Domine o inimigo física e mentalmente com essa mescla charmosa dos gêneros do cafetão fino e cafetão bruto É isso É isso Ah, já vou lá falar com você, Butters Segura aí Não Permitido Garotas Olha o mudão aí Bom trabalho Os fingidos da liberdade nem fazem ideia que fudeu eles Beleza, pessoal É o seguinte O mudão descobriu que os amigos da liberdade vão se vitrar na delegacia hoje à noite A gente tem que chegar lá antes deles A delegacia? Você endoidou? A gente não pode foitar a polícia É, deixa os amigos da liberdade irem lá Não podemos fazer isso, pessoal O jogo me forçou, Torrão Abraçar meu lado Oculto Como você sabe Ah, é que merda é essa? Vocês putinhas de capa falaram que eu me proteger Só me deram uma porra de uma ligação Então é bom vocês me tirarem dessa caralha Bando de filha da puta que se acha super herói A gente prometeu que ia salvar ele, colegas Se os amigos da liberdade fizerem isso sozinhos Vamos ser essa franquia babaca que eles dizem Por que os amigos da liberdade ajudariam a gente? Não esqueçam que o budão é amiguinho dos amigos da liberdade agora Pode convencer eles a atacarem o andar de baixo da delegacia Enquanto a gente entra de fininho e tira a classe de lá Acho que a gente vai mandar os amigos da liberdade pra morte Então, qual franquia de super herói vai sair primeiro? Verdade, a gente prometeu pra casa Todo mundo vai pra casa dormir Temos uma visão difícil hoje à noite Isso é tudo, mudão Vai pra casa e espera os amigos da liberdade Que? O que você quer agora? Uma quarta classe Que? Olhar de cachorrupidão tá de brincadeira comigo, né? Não, novato Nem pensar Você não pode ter outra classe Posso? Olha, lamento pelo que aconteceu com a sua mãe Sei que quero encerrar esse caso, mas Não, não sei como eu se sentir assim Você tem razão Tem razão Talvez você devesse ter só mais uma classe Ai, liberou mais coisa, hein? Pô, mas nunca libera as últimas ali, velho É da dele ser, então Vegemante Vegemante, bacana Lutador de artes marciais Uuuuh Pô, achei interessante Achei interessante Lutador de artes, lançador de artes marciais Às vezes se chamam de monge em jogos idiotas Porra, não Esse aqui, óbvio, velho Óbvio 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 Eu já tava ligado na cama quando eu vi o seu homem gritando Você saiu do quarto Sendo um super-herói do tipo dragão voador Você focou o seu chi e preparou o corpo pra luta Vamo lá É através do chi que eu atingi no meu instinto superior Dessa vez o jogo tá com pressa, parece, né? Enquanto o oponente se regozijava Você aproveitou para atacar com o seu dragão inverso Dragão inverso Depois se me feriu ele, além disso, deixou ele perto Tá achando o que sabe Kung Fu, né, moleque? Os cretinos não sabiam com que poderes estavam se metendo Você se concentrou e com grande foco executou o seu colpo supremo A marra do dragão Enfurece os inimigos que conseguem bloqueio Tchau Que legal, meteu o dedo do meio, mano Ó É aquele jutsu do ultimado Você quer deixar a gente puto? É isso, pivete Tive esses portões lá Seus inimigos atacaram futilmente você que estava protegido Uhum Não devia ter duvidado da sua habilidade Foi mal Muito bom O cara foi parar no banheiro, maluco Você correu da porta dos seus pais E antes que algo ruim acontecesse Você entrou para poder gerar sua mãe Mas você chegou tarde demais Se eu posso te ajudar de duelo Isso deve ter te dilacerado por dentro Mas o alien Como alguém pode fazer isso com outra pessoa Tinha o alien lá Enfim, a gente tem um trabalho hoje à noite Vejo você na delegacia Não tem mais o que conversar A gente se fala à noite Depois que seus pais vão ir dormir Hum, não, ainda não Eu preciso de colocar de clássico agora Você quer mudar o seu passado? Sim Tudo bem, vamos dar outro olhar Beleza É, num momento eu não te vejo nesse tipo de papel Sinto que o inventor não combina mais comigo Que tipo de habilidade você está afim de adicionar no seu repertório? Eu quero ver essa vegemante Vegemante, vegemante Como o monstro do pântano, o era venenosa Mons do pântano, claro Tá bem Aí agora meus poderes Da ajuda da natureza Lance mão do poder da mãe da natureza Para rever e curar Os seus companheiros quando estão cauteados É um milagre Acho que é justo ficar com isso daí Ah, mas da outra vez que a gente foi para o passado O alien que me levou até a porta dos meus pais Não fui sozinho Aí tornou-se muito mais legal Aí agora o alien ficou parado Não se faz nada Gavinha espinhosa com feromones irresistíveis que puxa, causa dano e encanta o inimigo Encantar o inimigo é roubado Encantar o inimigo é roubadíssimo Monto de raízes espinhosas que repelem, causam dano e aplicam sangramento sobre os planos da esquerda e a direita Mano, é muito bom isso aqui Chuva de peças que cura, limpa, esfolia e aplica o ataque aumentado do herói e dos aliados Eu vou virar suporte Essa classe é absurdamente boa Acho que vou pegar só esse daqui para me reposicionar no combate De resto eu já vou ter dano pra caramba aqui Vou testar Acho que dá tempo de fazer a missão do Butters antes de dormir Vou fazer a missão do Butters Aê por hoje é isso Prontinho É, essa roupa aqui, pô Tá na hora de mudar de roupa, deixa eu ver Hummm Que roupa que combina com o cara que solta plantas É, tem uma capacidade espinhosa aqui, né Vamos lá, né, abraçar a mão do pântano 100% Acho que manterei minha cartola por razões óbvias O resto eu vou colocar roupa de planta Mas a cartola é minha marca agora Bonito Ah, novato, vem aqui Viu? Ele tá bem aqui Obrigada por vir, novato Entendi Então essa é a pessoa que você quer indicar como fiadora? Isso mesmo, olha só Eu contratei um bando de lacaios pra me ajudar a destruir a cidade Mas o meu plano foi por água abaixo e agora eu não tenho como pagar os lacaios Certo, o que a gente pode fazer é abrir uma limitada pra vocês Que podemos usar pra financiar uma conta conjunta no mercado monetário com seu amigo aí Cuja casa será apenhorada para um investimento no exterior E... foi-se Foi-se o quê? A casa do seu amigo? Já era Virou propriedade de uma empresa em Hong Kong Obrigado, tenha um bom dia Bancos Bancos sendo bancos Eu só precisava pagar meus locais Não queria que ninguém perdesse a casa Você não é muito bom nessas coisas de economia, né? E se o seu amigo jogar? É, joga lá, novato Girando, girando, ela para sem dizer quando Pronto, garoto, tente a sorte Teste sua sorte girando a roda Ganhe bônus ou dinheiro e suba de classe econômica sem falir Rora da Fortuna Meu Deus Vou até tirar minha câmera da frente aqui Gente, vamo lá O que que a gente quer da Rora da Fortuna? Eu gostaria de Barra de Ouro Que o Silvio Santos sempre fala que vale mais do que dinheiro, né? Então, Barra de Ouro, por favor Quanto que eu gasto pra jogar isso aqui, né? Mas vamo lá, vamo lá, vamo Oi Oi Hora da Fortuna, oi Foi Vai girando, onde vai parar só o girador de números aleatórios, sabe? Não é armação Não, não é não Quando atinge sua meta de avanço de classe, você sobe pro nível econômico seguinte Se falir, você desce um nível econômico Ok, a vida é assim Ok, vamo lá de novo Ai, não consigo olhar Cara, eu sou a opção mais arado do mundo e vou jogar um bongo desse mesmo Ah, deu imóveis Agora tem o bônus de resgate financeiro do contribuinte Quando você cai em falência, é o contribuinte que se ferra Ok, resgate do contribuinte muro e a próxima falência, beleza Vamo lá, vamo lá Ai, não consigo olhar Vê se a gente tá safe, né? Vê se a gente tá safe Oh, deu imóveis Beleza Tá perigoso agora o negócio, tá gente? A gente tem dois imóveis em falência, eu acho Vamo lá Gira, gira Gira, gira O azulzinho, o azulzinho 3 ali, o azulzinho 3 Azulzinho 3 Futuro de soja Você recebeu o bônus de investimento rápido, a próxima casa que você acertar vale o triplo Gira, 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 gira E você conseguiu Nice Agora eu não sou mais pobre, eu sou classe baixa Quem não arrisca, não petisca Esses garotos acabaram de conseguir um empréstimo de 80 mil dólares pra pagar o lacai aos imigrantes Você também pode ser um vencedor, é só continuar tentando Toma aqui o seu cheque, garoto Obrigado novato, você é mesmo bom nisso Vamos, temos que levar ele nos meus lacais Foi fácil, foi fácil Eu quero jogar de novo Desculpa, eu não posso ser visto nas redes sociais como uma pessoa da sua classe social Nossa, quer ver que pra você tirar foto com eles tem que chegar no 0.01% que tava lá Meu Deus, cara Tenho certeza, velho Pense no seu pé de meia, camarada Nunca se sabe quando a bolha do crime vai estourar E aí, você não vai deixar eu jogar mais não? Ah, lixo Foi ali, foi aqueles moleques que pagaram os trabalhadores imigrantes Eles tiraram meu emprego E você sabe o que que é isso? Roubaram nossos empregos Roubaram nossos empregos Roubaram meu emprego Pera só um minuto Eu achei que a gente tava a puta era com gênero, sexualidade deles e tal Não, esses aí são outros A gente só quer os empregos de volta Ah, tá bom É outro caipira esse aqui Então vamos pegar os empregos de volta e tirar a sal da auto-identificação deles Ah, caipira de saltpark é tipo a melhor coisa que já criaram, velho Não tem como Vamos testar o Mysterion E quem mais que eu não coloquei ainda? Acho que todo o resto eu já testei, né velho? Eu sou o Mysterion Burners DPS Vou deixar o ferramenta aí que é um suporte muito bom e também tá dando bom Bora lá mostrar pra eles cidadão os lacaios originais Falando em lacaios Eles tiraram meu emprego E evoca um lacaios do caos É, tá. Cadê o uniforme? Ele roubou nosso emprego Nosso emprego Roubou nosso emprego Aia! Aia! Esse é de ria, tá muito esquisito Vocês vão ficar mais quebrados que a minha conta no banco Ah é, amigo? Veremos Esse carinha tava escondido no seu cu esse tempo todo? Esse carinha sou eu, Butters Nossa, roubada esses que eu vim Esse país foi construído por cidadãos Não lacaios, porra! Microagressão! Bate nele! Que isso, cara? Lacaios, tá maluco? Sem fraqueza! Eles tiraram meu emprego Carro! Carro! Ah, até os adultos vai sair da rua quando carro? Ah, não Sai do meio da rua, bando de moleques Mas tem os caipira aí, pô Tá limpo! América! Ame-a ou vai levar um chute no cu, socialista! Essa é a melhor frase Ame-a ou vai levar um chute no cu, socialista! Essa é a melhor frase Ame-a ou vai levar um chute no cu, socialista! Essa frase não vai deixar de ser boa, velho É muito bom, velho Você consegue, Budão Como é que eu tô aquele cara ali pra mim? O cara morreu, mano O cara morreu Batão do ponto Tô com medo 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 Caralho, furaram você! É agora Mistério Engano Supremo Sacrifício Supremo Você vai virar o Spectrum, é isso? Ah não, achei que ele ia se matar pra virar o Spectrum Combo de dois socos com repulsão reversa Puxa um inimigo e causa dano Sem piedade Sinta o caos fluindo através de você E o martelo vai criar caos a todos que me desafiarem É, vamo foder com ele É de bom Eu só trabalho aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora é sua vez, novato. Eu não tô passando, morreu. Tinha que morrer também. Ah, 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 vitória! Ok, ficha do professor Caos. Putz, que pena que eu não tenho vaga de lakai suficiente pra todo mundo. Mas valeu de novo, novato. Quem sabe? Talvez a gente monta a nossa legião de supervilões do mal um dia. Seria legal. Tchau. Tá feito. Ficha do Burners. Humano, cis hétero, caótico, entropia, religião dele. Fonte de poder, administração de lakaios, criptoneita, castigo. Justo. Mano, falta dois ainda ali. Quem que falta? Quem que eu tô sentindo falta dos personagens? Ah, o professor Xavier lá, que a gente não tem ainda. E não sei quem é o outro. Sei lá. Aqui não vai ter nada pra mudar os negócios. Aqui não vai ter nada pra mudar os negócios. Aqui não vai ter nada para mudar os negócios. Porque eu tô com todo mundo. Eu tô com todo mundo.